Música Olá gente, olá família Está chegando o domingo mais vadalado da região metropolitana Neste próximo domingo, dia 12 de março A partir das 8 da manhã Acontece mais uma edição da Expo Feira do Horto Uma muda para transformar Vai ter agroecologia, artesanatos, paisagismos e jardim Tapeçaria, práticas interativas, comidas de boteco Goloseimas, troca de mudas Apresentações artísticas, desfile infantil e outras novidades Coloque na agenda, chame amigos e familiares E venham para o Horto Linaldo da Silva Neste domingo, a partir das 8 da manhã Não percam! Tchau!